Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Eu queria começar aqui com o Muzi, que é o seguinte. O Muzi é meu médico e ele viu minha situação, né? A gente tá... eu tô com... tinha machucado o ombro, eu acho que até te... ele chegou a te mandar também? Não. Qual que é a situação do ombro que tava, Muzi? E se você quiser também sentir a vontade e falar da minha situação geral, que eu tava bem cagado, né? Você que tem que sentir a vontade. Eu não, por mim? Por mim, tudo bem. Então, o que tem é assim... existe um desgaste grande que você se colocou por conta daquilo que é a sua restrição de sono. E o que a gente sabe hoje é que restrição de sono é a primeira causa pra diminuição de níveis de testosterona. É uma das primeiras causas pro acontecimento de diabetes, né? Ela tá lá entre o que a gente chama de major factors, né? E quando a gente começou a trabalhar junto, você tinha praticamente uma diminuição da sua função hipofisária, porque a sua tireoide tava lenta, porque a sua testosterona não tava sendo produzida. E não é surpresa que você tivesse algumas lesões de aparelho locomotor, viu, Lela? Porque a parte hormonal é que cuida do que é a regeneração muscular. E existe uma questão que é o dilema do atleta, né? Toda vez que você tem um período na sua vida que você treina muito forte, é como se existisse uma maquinaria que se adaptasse a isso. E essa maquinaria, ela se adapta tanto a gastar energia rápido, quanto a acumular muita energia. Então, quando você vê esse caso de atletas que interrompem a vida atlética dele, eles ganham bastante peso, né? Não é porque a pessoa, ela se descontrolou, que ela tá comendo três bolos de festa por dia. Não é isso que acontece. O que acontece é, é uma pessoa que tinha um treino muito volumoso e muito intenso. Então, você pega jogador de futebol, ginasta olímpica, nadador, né? A cara que treinava cinco, seis horas por dia, né? E, de repente, ele interrompe isso. A maquinaria de guardar energia rápido, ela continua funcionando. Ah, entendi. Ainda que essa pessoa não gaste. E você foi um cara que treinou muito, teve um passado atlético. É, treinava todo dia, inclusive domingo, assim. Pois é. E depois parei total também. E aí, você trocou o dia pela noite. E o grande problema é que você entrou no que é o caso de fazer uma resistência periférica à insulina. Então, os primeiros exames, você tava com pré-diabetes, você tava com hipotireoidismo, você tava com hipogonadismo. E no seu caso, a gente não começa simplesmente dando hormônio. A gente tenta fazer um restart no que é a tua função glandular normal. Só que, pra isso, a gente precisa reativar o que é a tua rotina e preservar mais o que é seu ciclo circadiano. Porque, senão, a gente vai ficar colocando droga pra conseguir tratar uma coisa que, na verdade, é estilo de vida. E tratar você, na verdade, é com uma solução, que eu acho que essa é a elegância da medicina, né? Com uma solução, você tratar tudo isso. Então, primeiro, ajustar o que é o seu estilo de vida. Depois, a gente ajustar o que é a tua função glandular. Visto que também você não tem idade pra gente fazer uma terapia de reposição hormonal clássica, né? Não vejo idade pra você pra gente começar a usar testosterona agora, porque você vai ter que usar até o final da sua vida. Mas aquilo que eu tava passando no antebraço... Porque a gente começa com um gel de testosterona, sim. E por que a gente começa? Porque quando você tem uma queda da sua testosterona, você também tem uma queda do seu receptor androgênio. É aquilo que eu tava te reclamando. Eu tava sem vontade, acordava cansado. Tem a ver com essa queda? Isso daí tem a ver... Função tireoidiana dele é quanto? Tanto com a função tireoidiana... Não, ele tava com hipotireoidismo. Isso tem a ver com tudo. É uma situação de função tireoidiana também. Esse cansaço... Acordar já cansado. É, muito tireoide. Mas quando a gente começa esse tratamento, principalmente de testosterona, a gente começa a fazer você voltar a produzir sua testosterona, não adianta simplesmente te dar uma medicação que você produza sua testosterona. A gente tem que te dar algum androgênio que faça o papel de aumentar a quantidade de receptor androgênico. A testosterona, ela tem essa peculiaridade, né? Quando você usa... Quando você tem uma diminuição do hormônio circulante, você tem uma diminuição do receptor. Entendi. E no nosso corpo, existe dentro da fisiologia, né, dois conceitos importantes, né? Que é o feedback negativo e o feedback positivo. Feedback negativo é quando você tem um aumento, por exemplo, de um hormônio, o número de receptor cai para fazer o equilíbrio dose-resposta. Ou quando você tem a diminuição de um hormônio, você tem um aumento do receptor para conseguir equilibrar o que é dose-resposta. Com a testosterona, isso acontece até um certo nível, tá? Quando você passa para níveis infrafisiológicos ou suprafisiológicos, a coisa funciona um pouquinho diferente. Então, no seu caso, a gente começa com uma dose baixa de testosterona, mais a medicação para a produção de testosterona, para você voltar a produzir o receptor e voltar a produzir o hormônio. E assim, na literatura, o que que fala? Os caras que mais escreveram sobre isso são dois americanos, né? O Hanem e o Kovac, né? E a maior quantidade de trabalho sobre testosterona, quem faz, é um sujeito chamado Bazin, né? Mas o que que eles falam? Que para a gente voltar essa função é alguma coisa entre quatro meses e quatro anos. Caramba! Dependendo do quanto você conseguiu resolver isso. E eu refiz os exames há pouco tempo para você medir isso. A parte da tiroide, o hipotiroidismo, eu tinha começado com uma medicação, você mediu e depois aumentou ela para 70. Isso. O que que isso muda na minha vida? Esse também cansaço tinha a ver com a tiroide ou não? Então. Porque eu melhorei, eu não tenho mais aquilo que eu acordava cansado e... Sim. Aparentemente, assim, tua tiroide não conseguiu voltar a funcionar. Então, o que que a gente faz? A gente te suplementa com o hormônio tiroidiano, com o T4, que ele vai ser transformado em T3 no seu corpo. O que o tiroidiano funciona, que é muito importante, é que ele funciona como se fosse um fator neurotrófico. Ele estimula a função cerebral. Então, às vezes, a pessoa, ela tem... Ela fala, por exemplo, o pessoal associa muito a alteração de tireoide com um ganho de gordura, né? Ou aumento de peso. Isso não é verdade. O que a tireoide faz, ela é uma mudança de comportamento. Então, você fica menos ativo, menos disposto, você fica menos... Com raciocínio mais comprometido, memória comprometida, né? E acaba mudando o seu padrão alimentar. É muito comum, né, no paciente que tem hipotireoidismo, duas coisas. Primeiro, uma melhora dessa sensação no final da tarde, início da noite, porque é o pico de produção de TSH. A gente não produz TSH de manhã. A gente produz TSH das 9 da noite até as 5 da manhã. Esse é o pico de produção de TSH, tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai se sentir melhor um pouquinho pro final da tarde, pro início da noite, quando você tá começando a produzir, estimular a sua tireoide, produzir o hormônio tireoidiano. E a outra coisa é, como existe essa sensação de cansaço, é como se o cérebro aprendesse formas de você transformar o T4 que você tem de reserva em T3 atuante, porque o hormônio atuante é o T3. E uma das principais formas de você transformar o T4 em T3 é pelo consumo de açúcar. Então, quando você vê uma pessoa que tem hipotireoidismo com sugar craving, que a gente chama necessidade de açúcar, a maior ou a mais provável razão pra isso não é que ela tá sendo sem vergonha, que ela tá comendo açúcar porque ela é safada, porque todo mundo transforma isso num julgamento. Na realidade, isso é um sintoma, Vilela. A gente olha o que são os comportamentos alimentares das pessoas sob condições patológicas como sintomas. Então, quando um paciente meu que treina e tem hipotireoidismo, treina, tem baixa produção de testosterona, ele fala pra mim, olha, eu tô tendo mais vontade de comer açúcar, eu tô tendo muita fome à noite, pode ter certeza que essa parte hormonal lá tá desregulada. É, já mudou, eu consegui agora comer nos horários certos e comer melhor, né? Porque minha mulher é nutricionista, a gente tá cuidando disso. É, tive que ligar pra minha mulher pra dar uma bronca. Mary Help. Exato, Mary Help, gostei. Mary Help. E o pior é que ela é criativa, ela faz receita, não é arroz seco com frango seco. Não, é uma variação. Ela é muito criativa. Eu acho que a gente vai acertar isso muito com o exercício. Ele tinha, ele praticamente, ele era o compêndio de medicina de hipopampititarismo, né? Porque, o que que acontece? Se você tem uma tireoide que funciona mal, você tem menos sensibilidade periférica ao androgênio. Então, a vida dele, se a gente começasse pela testosterona, ia virar de ponta cabeça. Ia acontecer o quê? Porque quando você não tem o tireoideano pra fazer a sensibilização periférica ao androgênio, é como se sobrasse um pouco mais de testosterona, em vez dela fazer a ação dela, ela aromatiza. Entendi. E aí, a gente ia piorar o teu caso. Por quê? Porque com o aumento da aromatização, que é a transformação da testosterona em estradiol, que é o hormônio feminilizante, né? A gente não fala hormônio feminino e masculino. Esse termo é errado, né? As pessoas, elas têm hormônios androgênios e estrogênios. Hormônios masculinizantes e hormônios feminilizantes, né? O estrogênio, ele é feminilizante, até porque o homem também tem estradiol. Aliás, ele é fundamental pra saúde masculina, ele é fundamental pra libido e performance sexual, é ele que cuida da cognição, é ele que tá ligado à inteligência, né? Se a gente fosse separar em comportamentos, a testosterona seria o hormônio da iniciativa. O estradiol, o hormônio da reflexão, né? Então, não é à toa que a mulher pensa mais, que a mulher reflete mais, que a mulher cobra coisas que ela ficou elaborando na cabeça dela. O homem não é, vamos resolver isso agora e vamos esquecer e vamos afundar. Então, isso é fato. E o estradiol em excesso, que poderia acontecer se a gente tratasse primeiro a testosteronantes da tireoide, ele faz aumentar a pressão arterial e ele piora a glicemia. Então, a tua glicemia, que já tava em pré-diabetes por causa da sua restrição de sono, ia piorar mais ainda. Então, existe uma... Então, a glicemia alterada ou só a hemoglobina glicada? É, a hemoglobina glicada dele tava dando 5.8, né? E fazia com que ele tivesse... Ou seja, entrou na... O limite é 6. O limite é 5.7 pra pré-diabetes. O limite é 5.7. E 6.5 pra diabetes. Então, ele tava... E a glicemia dele é normal. A glicemia dele não tava normal, Renato. Então, ele já tava no quadro de diabetes. Porque hemoglobina glicada alterada, com glicemia normal, pré-diabetes. Hemoglobina glicada alterada, com glicemia alterada, diabetes. Ele tinha uma glicemia acima de 90. Então, a gente costuma falar que é uma glicemia tocada. E aí, o que a gente tá vendo? O que é mais comum que faz aumentar o que é a nossa glicemia de jejum? É uma resposta de aumento do que é a função hepática de produzir glicose em situações de hipoglicemia. Então, pensa o seguinte, né? Não é só o que a gente come que faz a gente ficar diabético. Porque se fosse assim, a gente pegaria essas pessoas magras que comem, por exemplo, açúcar. Todo mundo estaria diabético, porque o açúcar fez isso. Existe uma coisa que chama produção endógena de glicose. Que é quando o seu fígado, ele libera grandes quantidades de glicose na sua circulação, pra compensar a sua glicemia. Então, esse ponto, ele é muito perigoso, porque você tá perdendo o controle sobre sua resposta metabólica. E aí, já não é mais o que você come que te faz problema. É como o seu corpo reage. Entendi. Então, a fase da gente pegar e trabalhar isso pra conseguir o ganho metabólico, o ganho hormonal e o ganho físico, é agora. Porque é quase como se você estivesse cruzando uma fronteira que dá ali pra voltar, meu amigo. Aí você tem que fazer a tua vida ser função disso. Por que que eu comecei o assunto por isso? Aliás, obrigado por ter juntado vocês três de novo. A última vez que a gente se reuniu, a gente deu muita risada. Foi muito legal. Não sei se vocês lembram. Foi bom demais. Então, obrigado de novo de reunir esse trio. Porque o Cariani tinha falado comigo, né? Já faz alguns meses a gente começar o projeto. E eu falei, putz, eu vou falar com o Muzi, porque eu tô todo zoado. E ainda tava com o ombro zoado. E ele me indicou o Davi, né? Davi Ronsa. Pra fazer a... Então, eu fiz nesse tempo essa recuperação do ombro. Quem tinha o ombro dele? Eu caí de monociclo. Olha, todo mundo caiu isso aí agora, cara. Taca fogo nesses monociclos. Tá dando uma oferta. Você é igual de uma roda só. Como assim caiu, né? O Jean caiu de monociclo. Não sei mais quem ali caiu de monociclo. Você não tem mais idade pra monociclo. Me desculpa, tá? Eu tenho 39. 39 de carreira. Soma a tua idade. 39 de mundo canibal. Só de mundo canibal. Você tem 39. Mas eu fiz a recuperação lá com ele e ele me liberou pra treinar, né? Tem a restrição. Eu não conseguia levantar esse braço. Eu tinha te falado, né? Sim. Ele... Eu até te perguntava se precisava cirurgia. Você falou que a tendência é que não, né? Que dava pra... Ombro é muito complicado porque é uma articulação que fica pendurada no nosso corpo. É o preço que a gente paga por ter uma articulação tão móvel. E você tem lesão acromiclavicular, que é essa articulaçãozinha que a gente sente quando a gente passa a mão no ombro e sente um calombinho aqui. Isso aí. E você tem uma lesão no tendão do manguito rotador. Mas essa lesão é uma lesão que tá estável. Então faz sentido... Tinha no bíceps alguma coisa também, né? É porque... O que que acontece? Imagina que o ombro ele tá pendurado, a gente tem um teto aqui. Que é o acrônio. Vê se você acha uma imagem que mostre isso. O que que ele procura? Ombro... Procura articulação glenomeral. Qual a chance dele saber escrever isso, cara? Que fé é essa no paquito? É como se lê mesmo. Como se lê mesmo. Exatamente. Glenomeral. Articulação glenomeral. Então você tem um teto que é o acrônio e você tem o úmero embaixo. E no úmero tá grudado o tendão do manguito rotador. E debaixo do acrônio tem a bursa subacromial, que é como se fosse uma almofadinha. E passando dentro o tendão... Ah, exatamente. É isso. Olha o tendão da cabeça longa do bíceps lá. Ele entra articular e ele passa por cima de tudo isso. Aquele verdinho lá, a bainha sinovial. Isso é a bainha sinovial que deixa ele isolado pra ele não ter impacto. O que eu tô zoado? É esse tendão aí? O que você tá zoado é embaixo dessa cápsula articular que você tá vendo, dos ligamentos coraculmerais, você tem o manguito rotador. Porque é como se ficasse pistonando a cabeça no úmero, no acrônio, que é aquele teto ósseo. Aquilo do lado, aquele bico ósseo, é o processo coracoide. Isso é outro papo. O problema é aquele teto ósseo mais em cima que a gente tá vendo na figura da esquerda. Na primeira. Que tem uma... Exatamente. Aquele biquinho ali. Aquele bico. Ali é o problema. E ali o que acontece? Quando o manguito começa a lesar, imagina que você começa a bater a cabeça do úmero, que é esse osso reto que tá na vertical, com esse teto. E tudo que tá embaixo é as magas. Eu não conseguia levantar assim. Ou ia pegar alguma coisa aqui atrás. Porque ali o que tá batendo? Tá batendo a cabeça do úmero no teto, no acrônio. E também aquele ligamento que liga o acrônio com o processo coracoide, ele também funciona como se fosse um motivador de impacto. E por que que eu levantando peso ou fazendo físio, eu consigo com o tempo voltar o movimento? O que que eu fiz? Porque você fortalece os ligamentos suspensórios do ombro. Então é como se o ombro, ele voltasse pro lugar dele. E você me deu uma injeção lá muito louca também, hein? Sim, porque a gente teve que colocar líquido sinovial no seu ombro. O líquido sinovial... O que que eu ia virar o Capitão América, cara, quando você colocou aquele negócio? Sabe aquele líquido... Aquela tá guardada. Cara, me dá logo esse negócio aí, cara. Mas você tem que estar bem, cara. Porque o Capitão América, ele saiu do normal. Não, não. Você viu como ele entra antes no negócio? Parece um paquito. Ele entra o paquito. É, ele entra o paquito. Saiu o Júlio Balestrinho. Exato. O cara tá enorme. Foda aquela cena. É aquela cena muito boa, né, cara? Encaixar a cabeça do cara certinho, né? Cara, é impressionante. Impressionante. Eu falei assim, cara, onde vende essa máquina, né? Foi a segunda coisa que eu não sei. Você entra na máquina, pá, sai daquele jeito. Sai no jeito, né? Mas a gente tem as outras máquinas que fazem isso, né? Então, aí vamos colocar então o Balestrinho e o Cariani na história. O Cariani falou pra gente fazer o projeto já há um tempinho. Já faz um tempo, desde aquela vez que vocês vieram aqui. E eu falei, vamos regular as paradas, fazer tudo. E agora dá pra treinar mesmo? Eu terminando de recuperar o ombro, dá pra treinar. Já dava pra treinar sem você recuperar o ombro. É verdade. Entendeu? Você não defende do ombro pra treinar a perna. Toma! Toma! Se as pessoas que estão assistindo aqui, esse podcast, tem alguma lesão em algum... Em alguma articulação, em algum grupo muscular, entenda. Mesmo que o médico diga-se pra você, você não pode treinar? Tá errado. É que o médico, talvez, com receio de que você treine no local lesionado, disse isso. Mas, assistido por um bom profissional, ou seja, por um treinador, você pode, desde realizar um treinamento cruzado, que é treinar a outra parte do corpo que está íntegra, como minimamente treinar a parte do corpo que não está lesionado. Por exemplo, eu machuquei o meu tórax, alguma coisa no meu tórax, eu treino perna. Exato. Mas você gera gasto calórico, você aumenta a sua produção de testosterona, você mantém o seu metabolismo bem regulado, você tem mais exigência com a dieta, porque quem treina faz dieta, quem não treina não quer fazer dieta. Exatamente. O melhor basilador, o maior nivelador, o maior nivelador pra sua dieta é o treino, porque o treino aumenta o seu grau de consciência nas suas escolhas. Você só tem uma articulação machucada, as outras estão todas funcionando. E tá bem melhor do que quando eu fui lá no museu, eu não conseguia nem levantar o braço. Quando você treina, a tua musculatura, ela libera fatores de crescimento que vão agir à distância no lugar que está lesionado. Vai evitar que... Favorecendo você... O que o Renato, ele falou pra você, do estímulo cruzado, isso é uma coisa que a gente faz com todos os pacientes que o José Carlos e eu operamos. O Renato, por exemplo, a gente operou o bíceps, ele treinou do outro lado. O Júlio, a gente operou os cotovelos dele, ele treinou do outro lado, treinou perna, treinou tudo. Continuamos fazendo. E, cara, a melhor coisa que uma pessoa lesionada pode fazer é treinar. E, cara, a melhor coisa que uma pessoa lesionada pode fazer é treinou do outro lado.